Bom, meus amigos do canal Edson Trabarque, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aqui, gente, a respeito de instalação. Não cobre instalação, cobre instalação. Tem empresas que oferecem a instalação gratuita, né? E o ser humano bobo, né? Como muitas pessoas acreditam que realmente está gratuita. Mas sabemos nós que, infelizmente ou felizmente, para alguns não existe nada grátis. Gente, não existe instalação gratuita. Entenda uma coisa. Tem gente que fala assim, ah, mas o fulano cobra a instalação e você não cobra. Ou você cobra a instalação e o fulano não cobra. Mas uma coisa eu te digo. Quando é uma empresa e ela consegue comprar bastante material, ela com certeza, a instalação, e três vezes mais do que a instalação, já está incluso no valor do produto. Aí a pessoa fala, não, eu comprei com fulano e tal, e é sem instalação. Você está enganado, gente. Ninguém trabalha de graça para ninguém. Ninguém, nem relógio trabalha de graça, entenda uma coisa. Ninguém vai sair da casa dele, um técnico ou tenista, muitas vezes em uma loja, ela contrata um técnico, mas paga a mexaria, mas paga. Paga lá 50, 70 reais. É uma pouca vergonha, mas paga aquele valorzinho mínimo ali. O técnico aceita aquele valor, vai na casa, a loja não faz nada, só vende. O técnico aceita, vai na loja, pega o produto, ou o cliente já levou o produto, a loja só passa o endereço, o técnico vai direto naquele endereço e vai a instalação para ela, e o técnico que recebe os seus 70 reais, não da pessoa, mas da loja. Aí a pessoa vive na ilusão dizendo que não cobra a instalação. Cobrou, você que não sabe, mas cobrou, cobrou o que você nem sentiu. Cobrou a sua instalação sem você sentir. Então, gente, toda empresa cobra instalação. Esse negócio é mito, mito é ilusão. Ah, o fulano cobra, o que o fulano pode fazer? Se ele está com um produto 100 reais mais barato do que o outro, é porque simplesmente ele conseguiu comprar um produto mais barato para revender, ou ele comprou em maior quantidade e tem um desconto maior. Aquela pessoa que às vezes é autônomo, trabalha aí no seu bairro, você vai lá e cobra dela, você vai lá, chama ela para um serviço, ela te fala, o valor é X, você fala, não, está muito caro. Você vai na loja e compra o produto na loja e pede ela para instalar. Muitas vezes você paga até mais barato. Mas quando isso acontece aqui na minha cidade, eu, Wesley Trabalho, sou sincero, falo com você. Quando a pessoa me liga, fala que o meu serviço está caro, que o meu produto não é bom, enfim, ah, não sei o que, o que é que eu faço? Procura o fulano, vai na rua, procura o fulano, trabalha, compra lá com ele. Todo mundo é livre, né, gente, para fazer o que quiser. Mas, quando aquela pessoa me chama para me fazer o serviço dela, o valor dela, se era 150, passa a ser 250. Mas, por que tudo isso, Wesley? Porque, simplesmente, o produto que ela comprou, como eu vou fazer a instalação, eu não sei como é que está a procedência. Eu não sei se eu vou instalar hoje, vai parar de funcionar amanhã. Então, se a pessoa quiser que eu faça a instalação para ela, de qualidade, com qualidade, com garantia, eu vou dobrar quase o valor. É isso aí, eu não vou cobrar. Aqui na minha cidade, a gente cobra 350 para afastar duas antenas. Eu ainda sou na base de 200 reais, 250, às vezes, duas antenas. Aqui tem gente que cobra 350 reais duas antenas. E existe pessoas que cobram 350, eu cobro 200, 250 reais aqui na minha cidade, por causa da concorrência, lojas, às vezes. Então, existe pessoas aqui na minha cidade que cobram menos de 150 reais para instalar duas antenas. Então, existe variação, gente. Então, você tem que seguir a concorrência da sua cidade. E se comprar comigo, com certeza, a instalação, ela não será tão cara como se eu estivesse fazendo um outro serviço terceirizado. Porque quando a pessoa compra com outra pessoa, eu não posso... Na verdade, como se trata, dependendo do aparelho, nem a gente pode garantir o aparelho. Mas, quando compra com outra pessoa, pior ainda, porque eu não sei se aquele aparelho foi reformado, consertado, recondicionado, enfim. Se tem garantia, se não tem garantia, e assim vai causar um prejuízo maior para mim. Ou, se não causar prejuízo, porque eu não sou bobo, mas vai causar uma dor de cabeça tremenda porque a pessoa vai ficar me ligando 24 horas falando que eu instalei, que eu fiz um mau serviço. Então, gente, entendo uma coisa. Valoriza o trabalhador da sua cidade, do seu bairro, porque eu tenho certeza que se você fizer com ele, ele vai te dar toda a atenção possível e todo o amor necessário para que possa te dar uma solução, se acaso houver um problema. Se acaso, né? Mas, se tratando, se tratando, questão, a loja não cobra instalação e o meu vizinho cobra. Caiu isso não. Tudo é cobrado instalação. Tudo. Não existe loja, pessoa física, pessoa jurídica que não cobre instalação. O que ela faz é te enganar, né? Então, te enganar da seguinte forma que eu te falo. Tudo é cobrado dentro do valor do aparelho e você é cobrado e pega o valor da instalação, você nem sente. Beleza? Então, fica aí com esse mito e vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Espero ter te ajudado. Muito obrigado e show.